Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar rapidamente aí de Piratas do Caribe. Piratas do Caribe no fim do mundo. Filme de 2007. Foi rápido, né? 2006. Depois de 2007 já teve o terceiro. Eles foram meio que filmados juntos. Deve ter sido muito cansativo pro elenco, né? Filmar dois filmes na sequência. Continua aí a direção do Gore Verbinski. Will Turner e Elizabeth Swann rumam ao Oriente em busca de uma maneira de salvar o Capitão Jack Sparrow do purgatório de David Jones enquanto a Companhia das Índias usa o holandês voador para dominar os mares e acabar com a pirataria. Bom, a gente não contou mas o Jack Sparrow tecnicamente morre no filme anterior. E aí a equipe, o pessoal dele a tripulação, o Will Turner e a Elizabeth Swann resolvem ir buscar ele no purgatório onde ele tá, né? É, do purgatório mesmo de David Jones. É porque ele foi engolido pelo Kraken, né? No final do filme anterior. Continuam aí no filme Johnny Depp, Orlando Bloom, Katie Knightley, Geoffrey Rush, que é o bar poça, né? Volta aí o Bill Knight como o David Jones. E aí tem algumas participações especiais aqui aparece o... Não, continua Stella Skarsgård que é o pai do Will Turner, né? Com Bootstrap Bill. E tem também não tô vendo aqui mas tem a... Deixa eu ver se eu acho aqui. O... Putz... O... Do... É o pai do... Participação especial do pai do... Do... Jack Sparrow que é um... Lá da... Da banda Rolling Stones. A tia Dalma continua, Naomi Ares. É... Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Kate Richards da banda Rolling Stones faz o papel de Capitão Tig que é o pai a gente descobre que é o pai do Jack Sparrow. Ele faz algumas aparições rápidas no filme. Bom... Ah... Eu achei que... Ah... A produção o elenco o trabalho continua tudo muito altíssimo tudo muito bem feito muito... Eu achei mais um pouquinho mais complicado pra entender algumas coisas né? Como a... O lance da... Da deusa Calypso aí que aparece eu achei um pouco complicado mas a gente levou e tal é... O filme tem quase três horas de duração a gente assistiu em algumas partes né? Pra não cansar muito e... Mas eu achei ainda a qualidade de tudo muito alta o cuidado do cenário o cuidado dos efeitos especiais tudo muito bem cuidado chega assim tem uma luta final entre os navios e chega a emocionar assim chega de tão bem feito que é né? É... Quer contar aí? No caso é... Já começa lá com um monte de pessoas sendo enforcada no caso são pessoas que ajudaram uns piratas né? É... Que é o papel que é o... Isso tá acontecendo por conta do... Como é que chama o cara ruim lá? É o... O anãozinho lá O anão É o... Ah, esse cara aqui ó Cutler Beckett O Beckett É o papel do Tom Hollander Não confundi com Tom Hollander Tom Hollander É... E aí eles cantam lá uma música que no caso é uma música que no caso tem que... Ativa meio que os piratas uns mestres aí É... E... É... O... Como que é o Barbossa Volta? É No final do filme anterior a gente vê que a tia Dalma trouxe o Barbossa de volta pra poder... Pra eles poderem ir atrás do... Do Jack Sparrow onde ele tá lá no purgatório do David Jones Aí no caso eles procuram lá um dos mestres que é um... Que é um japa lá, né? Ah, eles vão em Singapura Ah, tem esse papel também Tem esse papel também É... Bem lembrado É... Eles vão pra Singapura pedir ajuda aí dos piratas lá É... Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui Ah... Deve dar... Não, não... Ele já fez... Eu acho que ele fez Dragon Ball Evolution Fez um monte de outro O Show Will Fat Capitão Sun Feng Esse cara aqui, ó O Show Will Fat Ele faz Faz bastante filme Ele fez Dragon Ball Evolution O Tigre e o Dragão É... Olha Olha o Dragon Ball Evolution Ele é o Seu Miyagi Seu Miyagi não Nossa, que louco O Kami O Mestre Kami Seu Miyagi Seu Miyagi Eu ia assim Tá mal na boa Isso A lenda do Rei Macaco Ele fez muito filme Então ele é... Eles vão pedir ajuda dele Lá no... Né... Em Singapura E aí ele conseguir Também uma tripulação E tudo mais e tal Só que aconteceu um ataque Acho... É... Não sei... Capturam o Will lá É... Acham que eles são traidores Que... É... Estão mostrando um lugar Para o pessoal É... E o Will ainda está na ideia De salvar o pai De tentar salvar o pai Então o filme tem muita reviravolta Assim de... Jack Sparrow fica louco Fica doidão É... Por conta lá do... Na hora que eles vão achar Eles encontram ele lá no purgatório Nossa, tem uma cena muito legal De umas pedrinhas que vira... Que elas se transformam As pedrinhas brancas Se transformam em caranguejo Aí os caranguejos Começam a carregar o navio Nossa, é muito... E aí outra... E ó... Tem tanta coisa legal nesse filme E a parte de um monte De Jack Sparrow Não... Nossa, muito legal Aqui lá foi totalmente dele Mas mesmo assim... É, mas mesmo assim Na hora que ele estava no purgatório Tem uma hora que a tripulação Toda dele era de Jack Sparrow Aham E aí tem uma hora mais adiante Que ele vai preso Aí aparece três Jack Sparrow Mas... Mas no momento, né No purgatório Aparece um monte Uns vinte Muito legal isso aí Tem uma hora que ele está Na prisão lá que você disse Aparece dois mais um Que é um daqueles... É, daqueles... Daqueles tripulantes Que fazem parte do holandês voador Que é encrustado assim Na parede do navio Do holandês voador Aparece também muito pouco O David Jones Sem a maquiagem, né Na hora que ele vai falar Com a tia Dalma Aí ela... Ele... Eu acho que ela passa a mão nele e tal Porque ela... Ela que estava cuidando Do coração dele, né No passado É, deve ser E aí ela... Ela que é a Calypso É, ela consegue Botar a mão nele assim E aí sai o... Aí sai, né Aí sai aquelas coisas Dos tentáculos e tal Mostra a fisionomia Do David Jones Eu acho... É assim... O filme tem muito A ver a volta O filme é assim... É bem ativo Bem... Muita ação É... Putz, é muito legal É muito bem feito É a produção assim... Que assim... Eu sinceramente Eu fiquei feliz De poder ter assistido esse filme De começar De poder assistir os... De entender Piratas do Caribe Que até então Como eu havia dito Passava na Globo E eu pegava pelas metades Eu não esperava um horário E fora isso A gente só tinha uns... A gente só tem um Lego Só tem um Lego É, porque a gente tem o Lego Piratas do Caribe Que a gente conhecia Um pouco dos filmes Pelo jogo Lego, né Mas é... Eu fiquei muito feliz De poder completar isso aí Fazer Poder assistir os filmes Porque são muito bons mesmo Bom... Esse é de 2007 E aí o próximo Navegando em Águas Misteriosas Em 2011, tá? É... Bom... É... Galera Sugerimos Se forem assistir Assistam Do começo Assistam o primeiro Porque tem umas partes assim Que dá um... Um nó na garganta Mas depois desse nó na garganta A gente vê que teve um... Um propósito Esse nó na garganta Por exemplo O lance que aconteceu com o U-Turner Né? Na hora assim Você fala Puts, não Puts, tal Mas depois tem um propósito O que aconteceu com ele Por exemplo Então a gente sugere que assista Pra vocês Verem o crescimento Dos personagens Tanto do Orlando Bloom Como até o ator A gente vê ele No primeiro filme Ele tá bem... É... É... Novinho assim E passou pouco tempo Mas a gente vê que o ator Realmente cresceu Né? Na franquia Cresceu no filme E o personagem também A personagem da Elizabeth Swan Cresce bastante O Barbossa Ele... Barbossa Ele... Também A gente começa a ter Uma empatia Por ele nesse filme É muito bom Eu sugiro que assistam Podem assistir tranquilamente Cansa um pouco Mas assistam por partes Não precisa assistir De uma vez Igual a gente Fazer como a gente faz Porque a gente assiste em horas Em horários específicos Hora do almoço Hora do café da manhã E tal E aí a gente tá comendo E tá assistindo Então e aí Acabou A gente para Aí depois assiste Marca o tempo E assiste o resto depois Então eu sugiro que assistam Assim Porque o filme de 3 horas Assistindo uma paulada só Não deve ser fácil É cansativo Mas é muito bom A nota no MDB Tá 7.1 Eu acho que é uma nota Muito boa Eu acho que poderia Até ser mais Eu acho que eu dei 8 Nos outros Eu vou continuar dando 8 Esse filme Achei que foi muito bom 7.5 7.5 Eu achei muito bom Eu não vou exagerar muito Que pra mim 8 já é demais Eu não acho Que é demais Você fica na sua nota Mas eu não acho que é demais Porque a produção Foi espetacular É uma produção Assim que A gente não vê Em filmes hoje Assim Não Né Sei lá E a gente E você vê que tem Tem CGI Mas é pouco Não é Não Tem bastante Mas não é tanto Igual esses filmes De explosão Não sei o que Você não viu O quanto de CGI Foi usado no Alerta Vermelho Por exemplo Um filme mais bobo E foi usado um monte de CGI Até o touro Até o touro Que a hora que o Que o O Ryan Reynolds Entra numa arena Que tem o touro Até o touro em CGI Entendeu Eles abusam do CGI E aqui não Era um Usado na medida certa É um pouco de CGI Um pouco de maquiagem É Então eu achei muito bom Galera Eu recomendo mesmo Tá Bom a gente vai pro próximo A gente vai pro de 2011 Né E assim que tiver assistido A gente fala pra vocês E antes a gente vai falar De uma série animada aí E junto com a série animada Vamos dar um recado aí Beleza É isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixa um like se gostou Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Beleza E só um abraço Até mais Tchau 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 Tchau